Não importa o seu objetivo, eu só quero emagrecer, seja muito bem-vindo a Ironberg. Eu quero ganhar um pouco de massa muscular, seja muito bem-vindo. Eu sou da terceira idade, seja muito bem-vindo. Eu sou um iniciante, nosso maior foco é você iniciante. Nós estamos falando de aproximadamente 200 máquinas, 35 esteiras, 4 simuladores de escada, 4 art training, 10 bikes, 15 transportes, Life, Hummer, Cybex como base. As melhores máquinas, os melhores equipamentos, os melhores profissionais com o espírito do fisiculturismo. Quais são as melhores máquinas para ganhar massa muscular? Quais são as melhores máquinas para eu perder gordura? Então aqui tem o maior atleta de fisiculturismo do Brasil, que é o Eduardo Correia, juntamente com o Musculação Faixa Preta, que é o Felipe, que é um educador físico e treinador do Eduardo Correia, coordenando a equipe dos professores. Ou seja, o cara não entra, um professor não entra dentro da Ironberg de Floripa sem antes passar por um baita treinamento de musculação com o Felipe, que é o responsável pelos treinos do Eduardo Correia. Aí, meu velho, imagina como é que você vai se tratar dele. Você está fazendo o exercício errado, o professor fala assim, vem cá, deixa eu te explicar como é o certo. Você vai fazer alguma coisa, não, peraí que eu te ajudo. Cara, quem não quer treinar em uma academia dessa? Então se ele quiser treinar 10 horas da noite no domingo, porque ele trabalhou no domingo, ele vai ter academia 10 horas da noite. Se eu trabalho durante o dia e estudo, você vai treinar de madrugada. 24 horas por dia, 365 dias por ano. Lá é para o obeso, para o iniciante, para a terceira idade. A conexão é bodybuilding, mas é democrático, a gente quer todo o público. Entende? Mostrando o quê? Que por trás de um cara extremamente musculoso, por exemplo, o Vitor Boff, tem muito conhecimento embarcado. E que esse cara, para chegar no físico, que ele chegou, ele passou por etapas que talvez sejam uma etapa que para você é o suficiente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí